Oi, eu me chamo Juliana e sou criadora de conteúdo motivacional em várias plataformas, como por exemplo, o Kawaii, o Likei e tantas outras. Sou casada e há exatamente um ano e nove meses eu criei esse canal, decidi criar esse canal. Com o intuito de compartilhar as minhas experiências e até de guardar minhas recordações. Tanto é que o primeiro vídeo desse canal é levando minha mãe ao salão pela primeira vez. E o meu sonho é que esse canal dê certo. Aqui eu quero compartilhar minhas experiências, coisas que eu vivi e não achei tão legal, coisas que eu vivi e que eu achei maravilhoso. Quero compartilhar também dicas, meu dia a dia, diários, vlogs. Por isso eu convido você a se inscrever aqui nesse canal e me ajudar a realizar esse sonho. Vem fazer parte dessa família. A seguir eu vou deixar um pouco do que você vai ver aqui neste canal se você decidir ficar. E já adianto que terá muito mais novidade vindo por aí. Pinterest. Tem duas formas de você baixar vídeos do Pinterest. Um Pinshot Pro. Você vai clicar nesse link aqui na descrição do vídeo e vai aparecer essa página aqui pra você. Aí você vai clicar aqui nesse link azul. Nesse vídeo eu vou te mostrar como ter o PixArt Pro grátis. Isso mesmo. A gente parou aqui na beira da BR pra tomar uma água. E eu não posso pular essa fase da minha vida. Não aconteceu nada na minha vida que fosse justificar esse aborto. Estou bem impressionada com esse resultado. Como é grande? Eu peguei ele e virei ao contrário. Depois você vai colocar a manteiga e vai mexer. Se você quiser também. Porque se você não quiser colocar nada inclusive. Pode até fazer sem colocar nada que dá certo também. Ou se você quiser... A dica aqui é... Você não vai pegar e vai rasgar o seu couro cabeludo. Não. Você vai massagear com as pontas dos dedos. E vai. Música Divertidas com a sua festa. E aí? Quer aprender? Então vem comigo. Música Já que você ficou até aqui. Se inscreve no canal. Vai. É de graça. Nem dói o dedo. Eu espero muito que nós possamos crescer juntos. E aqui eu possa compartilhar muitas coisas boas. E às vezes relatos de coisas não tão boas assim. Mas já deixo garantido que muitas novidades virão por aí. Pode ter certeza. Novidades muito boas. Muito obrigada pela sua parceria. E um cheiro!